A doutora integra a estação de tratamento de água sul e deixou a população da zona sul, sudeste e extremo leste sem o fornecimento de água. A manutenção de emergência feita pela Águas de Teresina e começou na madrugada desta terça-feira no complexo de três estações. 40% do abastecimento de água foi comprometido. Por volta das 11h30 de ontem tivemos um desligamento, uma queda de energia, um desligamento brusco do fornecimento de energia. E quando há esse tipo de situação, isso ocasiona estresse nas tubulações. Grandes desligamentos em sistemas muito robustos causam estresse nas tubulações, o que veio a ocasionar uma ruptura da doutora que integra o sistema da Ita Sul. Esse sistema fica localizado no Parque Piauíza, na sul aqui da cidade, e é o nosso principal sistema. Imediatamente, a Águas de Teresina montou uma atuação operacional para reestabelecer parcialmente o sistema, ainda na madrugada. E durante toda a madrugada fizemos uma atuação intensa para reestabelecer. Sabemos da importância, a preocupação com o abastecimento é constante. Então estamos agindo nesse momento para reestabelecer o fornecimento com a previsão do início da tarde de hoje, do final da tarde de hoje, desculpa, da conclusão do serviço.